Muita dúvida disso, e aí, uns dias atrás, eu tava fazendo um Craftsman normal, e eu descobri algo sobre isso que realmente eu acho que tem no Craftsman. Então, se você quer saber o que e como, bora pro vídeo. Bom, galera, eu comecei aqui no Craftsman normal, mas depois eu vou explicando melhor, e eu saio do Craftsman porque eu preciso mostrar isso. Então, bom, eu tava criando o Craftsman 4, que vocês sabem, eu já fiz isso no canal, o Craftsman 4, e aí, o que aconteceu? E eu encontrei texturas, sim, galera, texturas, mas não são qualquer texturas, são texturas dos blocos do fim, tipo, vocês sabem que existe, eles, né, galera? Vocês sabem que aqui tem como você alterar os blocos do jogo. Então, eu vim aqui em blocos, ou em itens também, eu tinha visto em itens, e você vai colocando, você pode mudar texturas, ou adicionar novas. Aí, eu tava fazendo lá o Craftsman 4, e o mod também de... De comidas. E, bom, eu fui passando aqui, passando, passando, até que eu encontro isso. Enderai.png e enderpill.png Quando eu vi isso, galera, vocês têm atenção disso? É, eles estão dentro do jogo, esses itens. Nós só não conseguimos encontrá-los. Então, existe, existe como você ir. Só não é possível, por enquanto, encontrar uma forma, mas é possível. Isso já indicava que poderia. Então, cadê? Tem também aquele bloco lá, o que é o que faz o portal? Ele também é um bloco que tem aqui. Obviamente, eu não tô encontrando, mas... Vocês sabem que tem, porque no jogo normal tem. Era só ter o Enderai. Se tem o Enderai, então a gente consegue fazer o portal. Então, é tipo, tudo muito mais fácil isso. Então, você consegue fazer o portal muito fácil. O problema é aqui no Craft X-Man. Se você conseguir criar um mundo aqui, e ter o Enderai aqui, porque você não tem. Ele é um item que você precisaria encontrar. De uma forma diferente. Então, você teria que ver a ID do item. Essas coisas aqui e tal. Esse vídeo. Se ele bater, ó. Meta grande. Pra poder fazer. Se esse vídeo bater mil likes. Eu tento pegar esses itens no Craft X-Man. Nessa atualização do Craft X-Man. Não vale outra atualização. Vou tentar pegar nessa mesmo e ensinar pra vocês. Lembrando, se esse vídeo bater mil likes. Bom, mas foi esse vídeo de hoje. Falou. E fui. Tchau, pessoal. E lembra do seu like aí.